Eu tenho ansiedade e vou provar pra dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme fazendo mexar tarder Tô me botando firme fazendo mexar tarder Quando eu sentar você vai enlouquecer Vai balanço o ombrinho, joga a perninha mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paquetá Jogadinha do paquetá Oi Amber Oi o que? Apresente-se Vem pensar Apresente-se O que? O novo hit das amigas agora vou te mostrar É a Kisha que faz o reverso É a Luna que vem pra jogar Chabuia Chabuia Do que você é da? Chabuia 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 Vai ter que descer, vou me segurar Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você pode são Joga pra Raul, joga pra ladrão, joga pra Raul Bandido não dança, dança, bandido jinga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cã A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de copinho no WhatsApp Um gostosão, um pouco sedutor Foi por isso que o doguinho assim que eu aqui Se você ficar cansada, você desce para um pé Vem e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Ela tá tipo pica-paca e quer prontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar, vai rebolar e fazer Amor, vai amor, vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor, bota, bota, bota amor Desse jeito eu vou que ficou Quer foder com e sem amor? Toca, checa, é bom Vem pra cá sem sentimento Por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanhando esse amar Vai ter que descer